Bom dia, chuva, muita chuva, muita dor, não durmo, são 7 da manhã, em meio ao caos que eu deixei aqui ontem devido a um problema que aconteceu comigo. Hoje eu vou dar um jeitinho aqui, começar a trabalhar, porque dormir que é bom, ninguém consegue com essa chuva, com dor, então bora lá que eu tenho muita coisa pra fazer. E assim ficou pronto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto